Ei menina, se achegue, pegue o seu café e vem com a gente que está começando uma série de podcasts incríveis para alegrar o seu dia, ou a sua noite, ou a sua tarde, tanto faz. Eu sou Rafaela, sou psicóloga, sou mãe, sou amiga e compartilhadora de livros com Betisa, que está aqui comigo hoje. Oi gente! E juntas nós temos um projeto Leiturando com Elas, que é um projeto de compartilhar livros e bem viver com todas as mulheres que quiserem se achegar. Se achegue, vem com a gente! Dentro do jornal Brasília ao Vivo, nós sempre estamos postando as nossas cartas. Sim, e é para você! Vem com a gente! Temos muita coisa boa para compartilhar. E hoje estamos aqui para poder começar um pouquinho esse bate-papo sobre as nossas duas primeiras cartas. Esse projeto de cartas também tem o nome, cartas delas para elas, da gente para vocês com muito carinho. Bom, eu já disse que sou mãe, sou esposa, sou psicóloga, sou amiga, sou compartilhadora de livros e vou deixar a Betisa se apresentar um pouquinho também. Oi gente! Oi Rafa! Obrigada pelo convite, obrigado pelo convite do projeto. Eu sou Betisa, eu sou uma menina do interior, nascida e criada, apaixonada por pessoas, desde muito pequena adoro conversar, adoro a vida, sou farmacêutica, sou farmacêutica por formação, trabalho na Anvisa, sou mãe, sou casada e a partir da maternidade descobri a necessidade do autodesenvolvimento. E a partir daí virei uma incentivadora do bem viver. Sou junto com a Rafa, a fundadora do Leiturando com Elas, autora do projeto Caeta Delas para Elas e voluntária num projeto da Anvisa para o bem-estar dos nossos servidores. E vamos que vamos! Nas nossas duas primeiras cartas, que eu não sei se você leu, mas está a tempo, está lá postada no jornal brasilialvivo.com. Bem, nelas nós começamos te perguntando, o que você tem espalhado por aí? Não é isso, querida? Sim! E essas duas primeiras cartas surgiram do nosso desejo de espalhar muita coisa boa, de incentivar mulheres ao bem viver. E aqui estão, né? Porque nós duas somos dos papéis, então as cartas estão aqui, os nossos resumos estão aqui, porque nós crescemos fazendo diários e sim, escrevemos muitas cartas uma para outra durante a pandemia. Esse projeto começou exatamente assim, né, Betisa? Sim! A gente escreveu várias cartas e a gente não podia entregar, né? A gente guardou num pacotinho e depois a gente entregou uma para outra. Fugimos para ler, porque era coisa de adolescente. E viu como era bom receber cartas de amigas novamente. Isso! E daí surgiu o desejo de escrever para vocês também. Bom, vamos lá! Nos nossos primeiros momentos de escritura para as mulheres, nós começamos incentivando o espalhar, o espalhar, o compartilhar coisas boas nas vidas de outras pessoas e de outras mulheres. E da gente por tabela, né, Rafa? Exatamente! Da gente também, porque a gente aprendeu, né? Sim! Nós aprendemos a florir e a espalhar essas flores e essas sementes. Porque o que faz bem para a gente faz muito melhor ao outro, né? Muitas vezes. Exatamente! Então, vamos lá! Eu fiz um resumo, como eu disse que eu sou do papel, né? Sobre as nossas cartas, tá? Só para passar profundamente para vocês. Por que essas cartas? Nossas cartas são pedaços de todas nós. São resquícios da nossa vida, dos nossos sentimentos, dos ditos e dos não ditos. Que tem urgência de virar palavra, gesto e carta. São encontros que não puderam acontecer presencialmente. Sim! Por isso, nós enviamos as cartas para vocês. E através delas, podemos chegar ao coração de todas e ao mundo particular de cada leitor. Para que vocês as usem da maneira particular que lhes for mais imprescindível. Não é isso, Betisa? Sim! A gente sempre fala de pegar um café, né? Mas você pode usar o que você quiser. Exatamente! E é por isso que nós escrevemos. Para inspirar as pessoas a florirem na sua existência, na sua essência e fazer brotar textos incríveis e valiosos através das suas próprias vidas. Bom, e como nós escrevemos para inspirar mulheres a espalharem por aí suas sementes, suas flores, suas gentilezas? Betisa tem uma experiência muito bacana que inclusive está na nossa carta, que foi quase a ladoura do prédio, não é isso? Sim! Ela foi uma das pessoas que eu dividi a minha rosa, né? Eu compro toda semana para mim e aí um dia eu cheguei com o meu carro, tirei e entreguei para ela. Ela olhou para mim assim e não sabia o que fazia. O olhar dela encheu de lágrimas assim e a minha garagem ficou iluminada. Eu fiquei emocionada. Depois daquele dia, ela não sabia como me agradecer. Onde eu passava, ela queria retribuir. Ela não entendeu o valor que ela tem como pessoa. Foi difícil, é muito difícil as pessoas se reconhecerem valorosas e merecedoras de uma simples rosa, né? Então, essa foi uma das que me chamou a atenção, dentre várias. Outra também que eu acho bacana é a caixa do supermercado, que tinha acabado de perder o pai e mesmo estando de uniforme, ela estava diferente de todas as outras. Eu tinha uma rosa no carro, subi, deixei as minhas compras e voltei e entreguei para ela. E ela me contou a história dela de uma forma, uma história tão dura, ela merecia aquela rosa. Me despedi, fui embora, dei a volta com o meu carro e vi ela chorando no ombro de uma amiga porque ela tinha recebido uma rosa. Então, desemborecer esses corações com uma simples, eu tinha tantas, né? No máximo vem oito, sete, compartilhar o que você tem com o outro faz muito bem para você e para outra pessoa. Exatamente, aqui na nossa carta a gente tem um parágrafo que é o seguinte, o que é bom para você, muitas vezes, é melhor para o outro. Surpreender alguém aleatoriamente, lembrando da sua preciosidade neste mundo, é de uma gratitude imensurável. Exatamente. E a gente não espalha só rosas, né, Betisa? Não. A gente espalha positividade, alegria. Livros, histórias. Livros, histórias, acolhimento, né? Afeto, chocolate. Isso, porque a gente está aqui falando de rosas, as pessoas podem pensar, poxa, mas essas meninas só espalham rosas, né? Não, nós espalhamos muitas sementes, sementes de bem viver, do repensar, do acolher, né? Sim. Daquela que vai lá e compra todas as canetas da velhinha que está no sinaleiro. Eu sou dessas também. Essa história. Que não consegue olhar para o outro sem doar algo. Sim, enxergar no outro, né? A necessidade de fazer algo, acho que é isso. Eu sempre começo o meu dia pensando o que eu posso doar hoje? O que de mim eu posso compartilhar com outras pessoas? O que a gente pode colocar nesse cinza da vida, de cor, né? Nós aprendemos muito no livro que nós lemos sobre a Frida Kahlo. Frida Kahlo e as cores da vida. Sim. Com tanta dor que aquela mulher passou, ela não deixava de pintar. E ela expressava isso muito bem nos livros, na história que lemos. Porque ela queria trazer cores para o momento cinza da vida dela. Inclusive, os desenhos dela são muito coloridos, né? Às vezes, chega até a impressionar. Isso. E, às vezes, a vida está tão cinza para o outro, para a gente também. E nós precisamos buscar esses gestos, porque, através deles, a gente acaba colorindo um pouquinho a vida de alguém. E trazendo cor para a nossa vida, né? Porque eu acho que a gente acaba recebendo. Quando a gente doa, a gente recebe. É, o mundo está muito cheio de pressa, né? As pessoas estão sem tempo para olhar para o outro. Exatamente. Para olhar. Muitas vezes, a gente acha que a gente não tem nada para compartilhar. A gente fica esperando pelo extraordinário. Isso. Eu vou ser solidária com uma ação na África um dia. Eu vou assumir um projeto grande. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com o ordinário. O que você pode fazer para aquele próximo seu. É 15 minutos que você pode ouvir alguém. Hoje mesmo, presenciei na fisioterapia de uma maneira tão linda. A fisioterapeuta cuidando de uma senhorinha. Eu não me contive. Eu tive que ir lá e falar para ela. Que lindo o seu gesto. Porque ela poderia não ter paciência com aquela senhorinha. Porque ela estava atrapalhando, né? Porque ela, querendo ou não, ela demanda. E ela estava toda feliz, contando piada para a senhora. E a senhora reaprendendo a caminhar. Ah, que bonitinho. Você me lembrou também. Hoje eu escutei de um paciente. Ele falando que uma colega levantou para ir ao banheiro. E todos os livros dela caíram no chão porque a mesa virou. Mas ela olhou para trás e foi. Não se importou. E ele constrangido de fazer a gentileza de catar os livros. Às vezes a gente fica constrangido de fazer uma gentileza. Porque a gente não sabe como o outro vai receber. As pessoas, elas estão tão distantes. E gestadas, eu acho. Tão presas, né? Sim. Que muitas vezes não se permite ser amável. Que nem a moça do meu prédio. Agora, as próximas vezes, que ela ganhou outras vezes. Ela já aprendeu. Ela simplesmente agradece. Fica olhando alguns minutos para a rosa. Mas ela aprendeu que ela também merece uma flor. Sim. E aí, a gente quer perguntar para vocês. O que é, com o seu jeito de viver, que você tem utilizado para influenciar o jeito de viver dos outros? Ah! A gente tem vários, né? Todos nós podemos influenciar de alguma forma, né? Aqui, nos meus escritos, eu, inclusive, anotei algumas lembranças. E gostaria que você falasse das suas lembranças também. Mas eu tive uma vizinha, uma senhora, que me ensinou muito. Era uma senhorinha que não tinha um mendigo que passasse na nossa rua, né? Foi criada numa casa. Então, na nossa rua. Não tinha um mendigo que passasse ali pedindo que ela não doasse um prato de comida. Colocasse ali para sentar na garagem da casa dela, na varanda. Doasse um prato de comida. De repente, um suco com uma água. Ou um trocado para aquela pessoa. Ela jamais deixou de acolher alguém e de alimentar. E isso foi um exemplo para mim. Então, às vezes, é tão simples. Você está ali dentro do carro, né? Com um pacote de pão. Você está levando para a sua casa. Mas, de repente, você tem aquele olhar diferenciado de gentileza, de bondade. A pessoa que está ali pode não ter comido nada o dia todo. E você acaba entregando aquele pão que faz toda a diferença na vida de alguém. Você me lembrou do pão? Eu tenho que contar essa. Eu tinha... A única coisa que eu tinha, eu tinha uma venezuelana no semáforo. E ela estava pedindo. E eu não tinha nem dinheiro. Não tinha pix na época, né? Que hoje a gente já consegue. Eu tinha um sapo de goiaba. Quinze goiabas. Eu parei o carro longe e vim carregando essas goiabas e entreguei para ela. Eu nem sei se ela gosta de goiaba. Mas era a única coisa que eu tinha. Meus filhos amam goiaba. E eu deixei as goiabas deles com ela. Depois fiquei pensando, como será que essa mulher levou? Tinha mais de dois quilos e meio de goiaba ali. Mas era o que eu tinha para compartilhar no momento. Ah, que lindeza. E é isso que faz a diferença, gente. Na vida do outro. É o nosso olhar acolhedor. É o nosso olhar de amor, né? São gestos tão simples, às vezes, como você falou da velhinha. De amparar alguém. De segurar a porta do elevador, que seja. Mas que seja um gesto que fale. E que deixe ali uma marca, né? De carinho, de acolhimento. Você também exerceu muito esse gesto na pandemia, né, Betisa? Porque eu me lembro que você deixava rosas na portaria das suas amigas. Das mais sofridas, né? Como uma forma de deixar um carinho mesmo distante. Uma rosa que eu levei, que eu achei que eu tinha esquecido aqui, foi para o pessoal que estava aplicando a vacina. Porque eu lembro, né, que a gente não tinha nem previsão de quando a gente ia tomar a vacina. E a vacina salva vidas, né? E aí eu peguei uma das minhas rosas, levei para duas colegas que eu sabia que ia estar na Anvisa. A gente nem pôde entregar uma para a outra. Mas a que me chamou mais atenção foi quando eu entreguei para a moça que ia aplicar. Ela não deu conta, ela tremia tanto. E aí naquela rosa eu queria agradecer todas as pessoas que se doaram para que aquele ato pudesse acontecer. Porque aquilo estava salvando, salvando muitas vidas, né? E nós esperamos muito por aquele momento, né? E ela ficou tão emocionada. Ela pediu para tirar foto. A gente tirou foto. Ela queria postar. E as pessoas, elas têm essa necessidade, sabe? Mas muitas vezes a gente nem precisa doar pensando no que os outros vão fazer, né? Sim, claro que não. Você doa uma parte sua de amor, de generosidade, que não quer nada em troca, né? Sim. E aí eu descobria quem estava fazendo aniversário pelo Instagram. E deixava uma rosa na portaria e avisava, muitas vezes, um bilhete, sabe? E ultimamente, Rafa, eu percebo que a vida está tão corrida mesmo, que às vezes eu paro para correr no Parkway, as pessoas não têm paciência de esperar um corredor, uma pessoa que está caminhando, atravessar de um lado para o outro. Exato. Ultimamente eu tenho distribuído orações. Para que aquela pessoa que permitiu, que não me permitiu, que aquele momento do dia mudasse a rota dela. Porque ela precisava estar com o coração mais leve, sabe? Porque as pessoas, elas estão querendo usar o tempo de uma forma muito... Só pensando na duração e não na profundidade do tempo. Exato. Exato. E acabam se atropelando e atropelando literalmente quem está em volta, né? Sim. Então, assim, você pode também distribuir oração para alguém. Sim. Outra coisa que Betisa espalhou muito na pandemia, que eu sei, foram livros. Porque eu sei que você deixava nas portarias para emprestar para as suas amigas, né? Sim, eu cheguei a fazer uma planilha, né? Teve uma época que eu tinha mais de 40 livros emprestados. Sim, que bacana. A gente tem um grupo de leitura, falei no início, vou falar de novo, que se chama Leiturando com Elas, que é um grupo para incentivar mulheres a lerem. E nós sempre estamos fazendo as nossas reuniões, onde nós emprestamos os nossos livros umas para as outras e compartilhamos as nossas experiências de leitura, né? E livro foi uma coisa que você espalhou também na pandemia, na dureza da pandemia. O livro como um bote salva-vidas... Com um bilhetinho. Isso, com um bilhetinho para você respirar e olhar para outra paisagem, para outro cenário. Ampliar o seu... Porque o livro é isso, né? Ele te amplia, amplia o cenário. Ele te tira de um lugar duro, muitas vezes, e te leva para um lugar mais leve, a depender da leitura. Mas uma coisa que eu acho que a gente espalhou muito, tanto eu quanto você, foram fotos, né? Foram imagens. A gente se fez presente. Eu me lembro uma vez que você viajou e compartilhou comigo o som do mar. Com um vídeo. Isso também é uma forma de espalhar o mar para as pessoas. E eu fiquei tão feliz. Eu ouvi umas 15 vezes aquela... Porque me trouxe um ar. Então, a gente pode levar as outras pessoas... Aquilo que elas estão privadas de viver. Muitas fotos. A gente tirou muitas fotos de árvore. De amanhecer. De anoitecer. De lua. Sim. E o próprio Carpinejar fala isso, né? Que você salva a vida de alguém. Quando você convida para a pessoa olhar na janela e ver a lua. Quando você manda mesmo de longe um videozinho com um beijo. Um bilhetinho, né? Ele fala que a gentileza salva o mundo, ainda que você não saiba, né? Exatamente. Quando você recolhe da calçada, né? Ou que o seu cachorro deixou ali. Você está pensando em alguém. Então, isso é uma gentileza. Sim. Exatamente. É o que você pode fazer. Para melhorar o seu ambiente, o seu mundo. Não são grandes mudanças. Não muda a sua rota. Exato. E ainda falando nos nossos encontros do grupo de leitura. Uma das pessoas que participam. Uma pessoa muito querida. Em todo encontro, eu e a Betisa, a gente sempre quer entregar uma rosa, né? Sim. Para cada uma que foi. E em um desses encontros, depois nós pudemos escutar o relato de uma das participantes. Que ela saiu dali com a rosa dela. E com alguns biscoitinhos. Porque a gente também faz um café da manhã. Sim. Para compartilhar as leituras. E ela passando na calçada, viu uma moradora de rua. E perguntou se ela queria os biscoitinhos. E a moradora disse que não, obrigado. E ela falou, e a rosa, você quer? E ela quis. Né? Tá vendo? A rosa alimentou aquela moradora de rua. Exatamente. Exatamente. E talvez a gente pense, não. Para que eu vou dar essa flor, né? Para essa pessoa? Sim. Ela nem vai se importar. Eu tive muito esse receio, sabe? De como chegar, como abordar. Porque parece que a gente está querendo salvar o mundo com uma rosa. E não é essa a intenção. A intenção é desendurecer o coração e trazer para ela o valor dela. Né? Trazer um pouquinho de afeto, de carinho. De olhar, né? Porque muitas vezes a gente só está precisando que alguém olhe para a gente, né? E fale alguma coisa. Eu tenho ouvido muito isso, né? De que o quanto é importante a gente compartilhar essas pequenas coisas. Semana passada mesmo, uma moça se propôs a chegar 15 minutos mais cedo para poder tirar um aparelho que eu tinha feito um exame. E aí, na hora que ela tirou, eu deixei para ela um chocolate escrito gratidão. É você fazer um pouquinho. Ela chegou 15 minutos. Eu não sei quanto tempo ela teve que sair mais cedo da casa dela. Né? Mas eu tinha que agradecer a gentileza que ela teve por mim. Mesmo não me conhecendo, né? E de repente ela até assustou. Sim! Porque a gentileza assusta, né? Eles não... No começo eles não sabem como receber. É. É verdade. A gente não está muito acostumado a receber, Rafa, as coisas dessa forma, sabe? É verdade. Tem uma frase da Anne aqui. Creio que os dias melhores são aqueles que trazem os pequenos e simples prazeres. E esses pequenos e simples prazeres são exatamente aqueles que a gente faz acontecer. Sim. Né? Que a gente não fica esperando acontecer. É o ordinário, não o extraordinário novamente. Exato. É o olhar, passar e conseguir. Eu acho que a gente tira uma cortina dos olhos quando a gente consegue ver a beleza de uma árvore, por exemplo. Que está florindo. A gente está cheia de árvore florindo neste momento. Está tudo muito bonito. É verdade. E poder mandar uma foto, muitas vezes, faz com que a pessoa amanhã passe por aquele lugar e observe por ela mesma aquela beleza. Ou treine o seu olhar pra observar, né? Sim. Porque como nós falamos, o mundo está tão cinza, as pessoas estão tão atribuladas e apressadas com seus compromissos, que muitas vezes não praticam esse exercício desse olhar amoroso, desse olhar valoroso, que valoriza algo desse tipo, né? Eu nasci e cresci assim. A minha mãe é uma mulher que o coração é maior que ela mesma. Então, desde muito pequena, morando numa cidade pequena, a gente aprende a gentileza na mamadeira. O avizinhar-se vem com a gente. Eu morava em frente ao hospital, me lembro perfeitamente disso. E tinha uma menina que ela tinha uma deficiência. Minha mãe esperava a mãe dela trazer todos os dias ela no hospital pra ajudar a tirar do carro essa menina. Todos os dias. Na casa da minha mãe, sempre tem uma marmita pronta. Sempre por alguém que vai passar. Sempre. Então, eu me acostumei a fazer pelo outro. Sempre me acostumei a olhar a necessidade do outro com sensibilidade. A minha mãe é uma pessoa que se doa muito. Então, Getulina, que é a cidade que eu venho, é como se todo mundo fosse vizinho, mesmo morando no outro lado da rua. Então, a gente já se acostumou a frequentar velórios de pequeno, de dar um abraço, ainda que você não conheça a pessoa. Bem parecido com o lugar que eu cresci, que foi em Goiânia, né? Mas num bairro bem simples e que as pessoas eram como famílias. Onde eu tive essa vizinha também, que eu disse aqui. Bom, a minha mãe também é uma pessoa que sempre espalhou muita gentileza pelo mundo e por onde ela passou. Quem conhece ela sabe bem disso. Mas eu acho que uma das coisas que a minha mãe, ela tem um pódio de primeiro lugar de sempre ter espalhado é a alegria. Não tem um momento que ela não fale uma piada, que ela não dê uma risada gostosa, que ela não alegre o ambiente onde ela está. E aí a gente também abre aqui esse espaço, porque a alegria também é algo a ser compartilhado, né? Sim. Muitas pessoas, assim, de cara feia, de expressão, sisuda, que não te dá um bom dia, que não te dá um sorriso. Eu mesmo quando paro o carro no sinaleiro, aqueles vendedores me oferecendo o pano. Eu não quero o pano, mas eu agradeço com sorriso. Sim. Muito obrigada, sorrindo, né? Tem gente que nem olha, que ignora, né? Poxa, não deve ser fácil você trabalhar em pé, no sol, na poeira, no vento, na chuva, o dia inteiro. Aí você me fez lembrar da minha senhorinha das canetas. Que eu passo por ela e todos os dias, se eu pudesse, eu compraria todas as canetas dela para ela não precisar estar ali. É isso. É fazer a diferença na vida de alguém, nem que seja por um dia, por um minuto, por alguns segundos, mas a gente faz, né? E aí, deixa eu só perguntar aqui, você que está nos ouvindo, você tem feito a diferença? A diferença a gente faz com o pouco que a gente tem, com o pouco que a gente pode. É, a gente dá o que a gente tem, né, Rafa? Exatamente. Muitas pessoas se exudam porque a vida delas também, muitas vezes, está cinza. E muitas pessoas não sabem como sair disso. E se você tem um pouquinho de alegria, que é o caso da sua mãe, a minha mãe também é uma pessoa que onde ela chega, ela irradia a alegria. O humor, né? O humor é algo hoje que está em falta também. As pessoas estão rindo pouco, sorrindo pouco, né? Diferente do humor ácido, eu estou falando do humor verdadeiro, né? Daquele um que realmente pode agregar algo para alguém. Sim. E a gente cresceu com isso. Não que eu seja muito engraçada, né? Mas eu tenho aprendido a sorrir das minhas coisas, sabe? De mim, principalmente. Da gente, principalmente, né? Sim. Sim, aprender a se perdoar, aprender a se olhar. Esse olhar que a gente tem para o outro, a gente tem que ter com a gente mesma. E aí eu quero ler uma frase aqui do livro que a gente gosta muito. Leila Ferreira sempre fala que o humor é uma das armas para combater essa escuridão do dia a dia, né? Sim. E aí tem uma frase bem bacana aqui. Gentileza é o mínimo que devemos uns aos outros. Eu acho que a gente não precisa nem pensar que a gente tem que pagar algo para alguém, não. Eu acho que a gentileza a gente distribui. Exatamente. E aí me fez lembrar muito de um filme, aquele filme A Corrente do Bem. Eu não sei se você já viu, mas o menininho ele começa fazendo um favor e quando alguém vai, vai falar o que eu posso fazer para você? Ele fala, não faz para mim, faz para o outro. E aí a gente vai fazendo uma corrente do bem, que é o que a gente espalha, né? Isso. O livro fez bem para mim, vai fazer bem para o outro também, não é? Com certeza. Tem vários movimentos em que as pessoas deixam o livro em algum lugar para que o outro... As pessoas estão com tanto medo que elas nem pegam, nem para abrir, para saber se tem um bilhetinho para eles. Esses dias vi um vídeo no YouTube e aí a pessoa deixou e inclusive escreveu para você, para a primeira pessoa que pegar esse livro. Essa história é fantástica. Se permita ler essa história. A pessoa abriu, fechou e deixou lá no mesmo lugar. Ela não entendeu o que era para ela. A mesma história da Rosa, da minha, da moça que trabalha no meu prédio. Esse é um outro ponto, da gente realmente estar aberto para receber a gentileza. Sim. Praticar, doar, mas também receber. Você vê no elevador mesmo. Se você fala um bom dia com afeto, não é só bom dia, eu acho que a gente tem que se desprogramar, porque a gente está programado para bom dia, bom dia. Mas o bom dia é de verdade, o olho no olho. Aquele que realmente você deseja o bom dia para outra pessoa, para ajustar o seu próprio dia, muitas vezes. Sim, e olhe lá, hein, que tem muita gente que nem bom dia dá. Não responde, eu cansei. Tem algumas pessoas que não respondem, mas eu falo mesmo assim, acho que ela não gosta de ouvir, mas eu continuo falando. Exatamente, a gente continua falando. Porque eu desejo um bom dia para ela. Como é mesmo a frase da Leila, lê aí de novo para a gente. Espera aí. Gentileza é o mínimo que devemos uns aos outros. Gentileza é o mínimo e eu diria que é um mimo também. Sim, bom trocadilho. E é tão bom receber um mimo. Quem não gosta de receber um mimo? Aqui na nossa carta tem um parágrafo que diz o seguinte. A beleza da vida mora nas coisas simples, naquelas que se revelam quando dobramos a esquina ou mesmo quando abrimos a cortina da sala. E não é isso? Sim. Todos os dias? Todos os dias. A beleza da vida está ali, mas é para poucos, são para os que se permitem contemplá-los. Voltando para a nossa carta. Ser influencer nunca foi a nossa meta de vida. Não. Mas, se o que a gente vive puder de alguma maneira suavizar o viver de outras pessoas, nós aceitamos o título. Sim. Influenciadoras, influenciadoras do bem viver. Do bem viver. Promotoras do bem viver. Exatamente. Influenciadoras do bem viver, do bem estar, né? Da gentileza. Exatamente. Da sensibilidade. Eu acho que a gente está precisando fomentar a sensibilidade. As pessoas não estão mais sabendo como sentir. A gente estava falando disso agora há pouco. Exato. Tem uma outra forma também de espalhar coisas boas por aí. Você falou da oração, né? E eu vou somar a oração, a positividade, a fé, né? Sim. Minha avó materna tem hoje 94 anos e é uma mulher que a vida inteira ela doou espaço, porque a minha mãe conta que na casa dela podia chegar quem fosse, bater na porta a hora que fosse, que ia ter cama, ia ter comida. Mas, acima de tudo, eu acredito e recebo a maior gentileza dela que sempre foi a fé. Minha avó sempre espalhou fé e oração para todos que precisassem e que precisem até hoje. Eu acho que isso é coisa de vó, então. Porque eu também, você contando da sua, me veio a minha na mente agora. Exatamente. E fé, oração, positividade, podem chamar como preferirem, é algo tão simples e tão fácil de dar? Sim. Através de um áudio, através de uma ligação. Exatamente. Ou através, igual, de uma oração silenciosa, né? De um desejo positivo para o outro, ainda que ele não saiba. Exatamente. A gente precisa também aprender a não ficar esperando post em Instagram, né? Sim, e às vezes a pessoa está tão mal, tão mal. Aliás, já a gente volta do post no Instagram. Porque ninguém vai postar no Instagram que está mal, né? Não, não mesmo. No fundo do post, ninguém faz selfie. Não, no fundo do post, ninguém faz selfie, não mesmo. Não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi, ninguém vai fazer selfie. Mas, assim, às vezes a pessoa, você nem sabe, mas ela está num momento tão difícil da vida dela. E só de você mandar um bom dia ou escrever uma frase, estou orando por você, né? Eu vou compartilhar. Estava numa fase bem difícil por esses tempos. E a frase que mais me tocou quando eu recebi, que brilhou meu celular, foi assim, Olha, só quero falar que eu estou aqui. Você não precisa me responder. Saber que tem alguém que parou dois minutos o seu tempo para escrever uma frase tão potente, Estou aqui, é algo que realmente pode salvar vidas. Exatamente. Então, uma simples fala, uma simples frase, né? Um desenho, né? Um desenho, porque eu sou espalhadora, compartilhadora de desenho. Sim, sim. Nas pequenas horas livres, cultivo esse hobby e deixa eu... E compartilho. Compartilho. E aí, vamos à minha querida e amada Clarice Lispector. Quando ela fala do ato gratuito, que é o que a gente está falando aqui, né? Sim. São atos gratuitos que a gente espalha por aí. Muitas vezes, agora as palavras de Clarice, tá? Não são as nossas. Mas fazemos delas nossas palavras. Muitas vezes, o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisíveis. Ou seja, parêntese, você pode mudar uma história ou a vida de alguém ou dia. E nem ficar sabendo. E nem ficar sabendo. Voltando para a Clarice. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis, pelos ônibus, pela nossa vida diária, enfim. Porque essa, essa é toda paga e tem o seu preço. Ou seja, obrigada Clarice por tanta lindeza. O ato gratuito, ele vem realmente do fundo do nosso coração, da nossa alma. Aí eu tenho uma pergunta para você. Você acha que isso a gente aprende? A gente já contou que a gente nasceu com isso. Como isso? Olha, eu acho que a gente aprende sim. A gente aprende porque quer aprender. Ou a gente aprende, como nós citamos aqui, com os exemplos. Sim. Eu acho que não deve e nem pode ser nada forçado. O seu filho vai aprender com você. Alguém que está te olhando aprendeu com você. Você nem sabe, mas você deixou ali o ensinamento para alguém que naquele momento recebeu ou viu o ato sendo feito. Sim. Eu te pergunto isso porque hoje a gente está numa geração que não tem mais, não são tão mais influenciados como a gente foi. Pelas nossas avós, pelas nossas mães, pelas nossas vizinhas, pelas nossas professoras. Hoje os influencers são outros. Então é por isso que é tão importante a gente fazer o máximo que a gente puder dessas pequenas ações, desses momentos ordinários do dia, para mais pessoas possíveis. Porque nós hoje estamos praticamente em extinção. E aliás, já que você falou dos influencers atuais, infelizmente, muitos maus exemplos. Sim. Então que a gente possa fazer a diferença e se for para influenciar algo, alguma coisa, que seja algo positivo, do bem, para o bem. Sim. Eu acho que o bem, ele multiplica, né? Quando você faz com amor, não tem como não cair no coração de uma pessoa com amor, né? Então assim, a gente tem que realmente multiplicar. Aí eu me lembrei dessa história aqui, que é uma história que eu gosto muito, inclusive, que a gente colocou nas nossas cartas. Daquela ex-prefeita de Minas Gerais, que plantou roseiras pela cidade, com o próprio dinheiro. Sim. Ela ajudava um, ajudava o outro, chegou a falir a prefeitura, inclusive ela mesma. Ela plantou um roseiral e viu todo mundo tirar. E aí, ela falou que ia plantar novamente. Mas eu acho que vale a pena, ela responde assim, vale, porque a gente não enfeita só a cidade, enfeita a vida da gente. E é isso. Que lindo. E é isso mesmo. A gente acaba influenciando, assim, outros gestos, outras pessoas, né? A prosseguirem, porque, por exemplo, plantei as roseiras, arrancaram, vou replantar. Sim. Por que não? Sim. Né? A vida é uma... Porque pelo menos eu gosto de ver, né? Sim. E a vida é uma eterna semeadura. Sim. Nós não podemos desistir das sementes, inclusive das boas sementes, digam-se de passagem. O Isaac, aquele que a gente gosta muito, eu vi por cima hoje uma frase dele. Nem tudo são flores, mas tudo é semente. Exatamente, concordo. Esse é o Isaac Magiesi, um poeta que a gente ama e segue nas redes. Sim. Aliás, nossa coleção de poetas está aumentando. Só aumenta. Olha só. Então, a gente vai deixar pra vocês o nosso endereço do Leiturando com Elas no Instagram, caso vocês queiram seguir, participar do nosso grupo de leitura, ver ali no nosso Insta algumas dicas de leitura também. As nossas cartas estão sempre publicadas no jornal online brasilialvivo.com, né? E agora a gente vai começar uma temporada de podcasts para comentar sobre as cartas. E vocês são todas muito bem-vindas. Compartilhem com as amigas. E deem um feedback pra gente. Nós temos um e-mail, que é cartasdelasparaelas.com, onde estaremos sempre prontas para receber as cartas de vocês. Exatamente. E eu queria compartilhar uma última frase. Sim. Eu sou muito fã da Anne e eu hoje peguei aleatoriamente isso aqui, mas eu acho que é com esse espírito que a gente tem que pensar na vida. Vou dar o meu melhor para a vida aqui e creio que a vida me dará o seu melhor como recompensa. Que lindo. E é bem isso. A gente faz e a vida recompensa. Eu separei uma frase do Alexandre Coimbra para terminar esse momento tão especial. Aliás, esse momento, eu falei para a Betisa há pouco no elevador. Esse momento de hoje, ele tem um gosto muito especial. Talvez de bolo de aniversário, porque nós estamos inaugurando mais um projeto. E que bom que estamos. Não deixamos no papel ou no nosso imaginário, porque inaugurando ele vai chegar até vocês. Bom, a frase do Alexandre é o seguinte. Vou ler de novo. Isso, repete, amiga. O silenciamento é o caminho para a dor sem nome. E a palavra é o antídoto do retorno ao bem-estar possível. E é por isso que nós deixamos para vocês as nossas palavras tão simples, tão singelas. Não somos escritoras, somos amadoras, mas estamos aqui para compartilhá-las. E utilizando o psicólogo Alexandre Coimbra, mais uma vez, eu fecho esse podcast com o seguinte. Um escritor é um lançador de palavras ao mundo que são capturadas pelo mundo de quem as lê. Como quem joga uma garrafa ao mar, sem saber por quem, quando e onde ela será lida. Nós deixamos as nossas cartas aqui, como garrafas com mensagens especiais para vocês. Assim como temos deixado flores, livros, orações, acolhimento, abraços pela nossa vida. E queremos inspirar vocês a deixarem também. Obrigada, Betisa, minha querida amiga, companheira, parceira de projetos, de sons, de histórias e da vida. Eu agradeço também ao Carlos III, diretor do jornal Brasília Online, que é um dos idealizadores desse projeto. E por sempre confiar na gente, no nosso trabalho e com tanto carinho nos ceder esse espaço. Obrigado, Rafa. Obrigado, Carlos. Obrigado, Brasília Ouvido. Obrigada, vida, né? Obrigada, Viva. Estar viva já é um grande motivo para espalhar algo bom. Obrigado, Vida. Rafa, obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria da vida. Obrigado pelo projeto. Obrigado por tantas cartas. E obrigada por sonhar tanto junto comigo. É isso aí. E nós vamos voltar em breve. Viu, meninas? Se acheguem, porque vai ter mais. É isso aí. É isso aí. Obrigado.